Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. TJD ataca e dá veredicto sobre Kahneman no Grêmio Fique por dentro das últimas notícias do Grêmio com jogos, contratações, vendas, boatos e tudo o que você precisa saber sobre o tricolor gaúcho. Após ser expulso contra o Ipiranga, o zagueiro Walter Kahneman foi julgado pouco antes da justiça desportiva Kahneman tem resposta na quadra após ser expulso contra o Ipiranga, jogador teve que responder na justiça pelo cartão vermelho em Erechim, interior do Rio Grande do Sul. Kahneman foi absolvido na justiça e pode fazê-lo no confronto com o Caxias neste sábado entra em campo, para confirmar a decisão do campeonato gaúcho, e obter até três jogos de apuramentos. No entanto, a manifestação do Ministério Público, deve seguir a prática em casos semelhantes, de expulsão por dois cartões amarelos. O tricolor aprovou o caso, mas não viu necessidade de banir o atleta pelo total de jogos já, que o zagueiro não treinou nas últimas vagas abertas no CT Luiz Carvalho apesar de ter sido liberado.